O calendário de pagamento do Bolsa Família em 2015 já está disponível. Para saber em que dia sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do número de identificação social impresso no cartão. A Casa Simples, num bairro popular de Formosa, no interior de Goiás, abriga a diarista Lucimeire e um dos filhos. Ela recebe o Bolsa Família, benefício que há mais de 10 anos complementa a renda da família. Ajudou e muito. Eu uso para tudo, para comprar material, para comprar remédio, ajudar na despesa também. A diarista Lucimeire recebe o benefício sempre nos últimos dias do mês, quando vai até uma casa lotérica para retirar o dinheiro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no último mês pago, em dezembro do ano passado, cerca de 14 milhões de famílias, como a da Lucimeire, receberam o Bolsa Família em todo o país. O valor médio do Bolsa Família concedido aos beneficiários do programa em dezembro de 2014 foi de R$ 169,03. Lucimeire conta que sempre presta atenção na data certa que deve receber, já que o dia de pagamento do benefício varia. Quando eu vou na lotérica, eu já tenho um grandão assim, aí você vê só o final, o último número, e você vai lá ver o dia. O benefício é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. O pagamento obedece um calendário anual, e a data varia de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS. Para cada final de NIS, há uma data por mês no calendário, que corresponde ao primeiro dia em que a família pode sacar a respectiva parcela. Mas se a família não fizer o saque na data indicada, ela tem até 90 dias para sacar o valor. A gestora do programa Bolsa Família em Formosa afirma que o calendário organiza o pagamento do benefício. Evita filas para o beneficiário que vai sacar o seu benefício e gera mais conforto para o beneficiário. Para obter mais informações sobre o programa, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e combate a fome ou ligue para o número de telefone que aparece aí na sua tela. Música